A Cossato pelo Ricardinho, Ronei no lançamento, as costas do Diogo, pintou o Dereck, pintou, rolou de lado, gol! Não consegue dominar ali o Alain Godoy, é hora do... O Silma de fato não tentou se fechar porque estava vencendo o jogo, porque a Chape vinha melhor na segunda etapa, então acho que o resultado acaba sendo justo. Desceu no tempo, portanto o Chape conhece com dupla mexida aí, o Marcelo Cabo, o Bianchi e o Ferreira fora, boa! Abertura, William Popp na área para o Dereck, de novo o Popp, pode bater no gol, na trave! Tem os Bianchi e Felipe Ferreira, entraram o Dallan e este aí o Dereck. Recupera a bola, Dereck, ele contra o Jean Carlos, tem no meio o Claudinho, aí o Dereck, pediu a movimentação. Chape, Armando, Claudinho, olha o espaço que ele tem, cruzamento, dominou, não conseguiu o domínio, vamos ver o Betinho, colocou! Ativo, olha o toque no meio, chute bloqueado pelo Claudinho. Claudinho, melhor! Operário IC, RB, Sport TV e Premier vão transmitir. Jogou a bola no Christian, um pouco mais atrás com o Lima, pisa na bola o Dereck, os três que vieram... ...de você ter dois jogadores diminuindo o fluxo de passes entre os zagueiros, que seria também interessante para a Chapecoense nesse momento. Claudinho, lá de costas geral da Chapecoense, tem sofrido muito, o primeiro foi o Perotti, que também não vinha bem e a equipe não... Venceu o CSA e o Guarani na primeira rodada. Quem será? Chape. Os números do Edu são impressionantes, né? Ainda dá, Dereck, passou por dois ali o Dereck. Orejuela, vai daí Orejuela, tudo fechado, ó. Outra vez Dereck, 1 a 0 para Chape. Boa bola na devolução do Orejuela para Dereck e Bruno. Devolução do Edu nowandes, aqui é o Batúson, primeiro chega na minha chapeco. Aja, Dereck colocou o corpo, Dereck alerta, e aqui... 3 a 3 contra ataca, 9 a 25, encada na Sávina, Sávín vai por favor, e Bubenzo, Bubenzo! Sávín, ganho a Sató. Dereck, oье, expulso, não tá na terra, ele vai por favor, ó E isso agora dá, a Sávín, a par samen, ele vai por favor, mas não vota. um o 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